Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o Will Bank. Esse banco lançou seu cartão alguns meses atrás, mas o mesmo estava na versão beta e a maioria dos interessados que aderiu ficou em uma fila de espera interminável que já estava ficando muito chato. Devido a essa demora na aprovação, vários clientes acabaram desinstalando o aplicativo. Mas enfim, o Will começou a aprovar a galera que estava na fila de espera. No meu caso, recebi um e-mail hoje informando da aprovação do cartão de crédito. A conta digital ainda vai demorar mais um pouco para ser liberada. Continue assistindo esse vídeo e saiba mais sobre o Will Bank. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então, pessoas, depois de muita espera, o Will Bank começou a liberar o acesso ao aplicativo. Primeiramente, o banco está disponibilizando apenas o cartão de crédito, pois a conta digital ainda está em construção. O cartão oferecido pelo banco é de bandeira Mastercard e variante internacional. E em breve irá contar com uma rede de lojas parceiras, onde o cliente poderá obter descontos em promoções exclusivas. Ao ser aprovado, o cliente já pode gerar o cartão virtual e fazer compras tranquilamente em sites. O aplicativo, embora ser bem simples, conta com todas as informações importantes para gerenciar o cartão. Nele é possível gerar o cartão virtual, acompanhar a entrega do cartão físico, ver o limite disponível e pedir alteração de limite, ver data de vencimento do cartão e ter a opção de ativar e desativar o cartão temporariamente. Lembrando, gente, que o cartão é zero anuidade e pertence à empresa à vista, a mesma que a dona do cartão MeuPag. Então, quem já fez a solicitação do cartão no lançamento, pode ficar atento que em breve a resposta deve chegar dizendo se foi ou não aprovado. Mas não se alegre tanto, pois o limite liberado no início não é alto, tá gente? Normalmente o valor inicial está sendo de R$ 350 a R$ 1.000. No meu caso, o meu limite inicial foi de R$ 1.000. Limite até baixo, né gente? Mas, como é zero anuidade, vou usá-lo por um tempo e ver se aumenta o limite. Quem tiver interesse em ter esse cartão, é só entrar no link que está na descrição do vídeo, tirar todas as dúvidas e em seguida baixar o app gratuitamente na Apple Store ou na Google Play e fazer o cadastro tranquilamente, tá gente? O cadastro é super simples e não precisa enviar comprovante de renda. Lembrando, gente, que a proposta do Weubank é de oferecer também uma conta digital super completa e cheia de benefícios. E o melhor de tudo, totalmente gratuita. Então é isso, pessoas. Se você já fez o cadastro no Weubank, fique atento, pois a qualquer momento pode vir a resposta de aprovação para você. E para você que quer ingressar nesse novo banco, é só baixar o aplicativo e fazer o cadastro. E assim, depois de aprovado, você será um beta tester ajudando a construção desse novo banco. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.